Shabbat 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 Sh em que nós estamos fazendo um ponto que algo tem que ser feito em este país. Omilis também fez referência também à as agências e disse que nos concluímos em que parto de Omilis que o que estamos fazendo em este país. O que estamos fazendo? Omilis é um um afortunado. Um dos víctimas é um policial. Agora ele tem o cofín com a flagra de a polícia. Ele está aqui. Você pode ver. Você pode ver o seu puto. Omilis o seu vida agora em um sensível como este. É não que é mais importante que outros mas é o policial. mas. Então, a segurança arquitetura de este país precisa rejigar. O que tem que se fechou. Mas nós estamos aqui para isso. Nós estamos para isso. Nós estamos Nós estamos aqui para isso para The last service for those who are killed mindlessly on June 5, 2022, at St. Francis, Oualua, Oual. That is what we are here for. May the good Lord, He is the only one that can console the families. May He give you the fortitude to bear this loss. I said, may God give the families the fortitude to bear this loss. And, as I just conclude, may the souls, about these 40 people, that have gone, in this mindless killing, may their soul, and the souls of all the faithful, that have departed, continue to rest in peace. So, I'll only end with this. I'll just wave. I'll just wave. I'll just wave. For the rest of the world, I'll just wave. Amém. Amém.